Ah, ah, oh, 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 oh Cingarela, vem buscar a sala, jei Vem terminar aquela cachorrada com seu vete Cingarela, vem buscar a sala, jei Vem terminar aquela cachorrada com seu vete Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama, aqui no pescoço Tá lanchinha, na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Quer de novo, quer de novo, quer de novo Só na minha cama, aqui no pescoço Tá lanchinha, na botada, criminosa Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do zero e do cinto No paraíso, embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Flores, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar Ai, 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 ai Flores, ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que é um lugar pra sentar اه ai 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 A Ôôôôoo Cadê novo Cadê novo Cadê novo Sou na minha cama那個 no pescoço dar bojinha na botada quem me nasce pego de frente você passa a mão Cadê novo Cadê novo Cadê novo Sou na minha cama que é no pescoço dar bojinha na botada quem me nasce pego de frente você Tô lendo a gostosa do 085 Tem um paraíso embaixo do vestígio E vai a estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Ela não quer mais amores Ela não quer ganhar flores Só que eu não dá pra sentar Ai, 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 ai Ela não quer ganhar flores Ela não quer mais amores Só que eu não dá pra sentar Ai, 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 ai 085